Com criptomoedas, eu pago o boleto, recargo o celular, o meu gift card e eu agora vou confiar na GraMoney. Link na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 22 de março de 2021, segunda-feira, agora são exatamente 6h21 da manhã. E pessoal, antes de começar a falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o like nesse vídeo pra me dar uma força, me dar um incentivo a continuar fazendo esse trabalho aí todos os dias, tá? Também gostaria de pedir a vocês que participem do nosso grupo no Facebook, sigam o nosso canal no Telegram. Os links vão estar aí fixados no topo dos comentários, beleza? Então pessoal, vamos aí falar do Bitcoin no mercado de criptomoedas. Bem pessoal, o que que tá acontecendo aqui com o Bitcoin? O Bitcoin nesse momento, na minha visão, ele tá aqui perto dessa linha de tendência de alta, que vem desde, vem desde janeiro, tá? 25 de janeiro de 2021. Se a gente pegar aqui pessoal, olha o que que acontece. Aparentemente aqui num prazo um pouco mais curto, a gente tem um triângulo simétrico, tá? Ele já tá formado e a tendência aqui nesse momento é de que ele, é... A tendência nesse momento é de que ele rompa pra cima, tá? É a maior probabilidade, por quê? Porque a gente vem de um contexto de alta, mas nada impede que ele rompa pra baixo, não existe previsão no mercado, viu pessoal? Vai que do nada aí o Bitcoin desaba e rompe pra baixo, cai lá pra 30 mil dólares, é possível, tá? Porém pessoal, é... Eu vejo aqui o seguinte, se ele romper pra baixo, por a gente tá num contexto de tendência de alta, a gente tem algumas zonas de suporte aí, tá? Uma zona de suporte importante seria essa região aqui dos 54 mil dólares, seria uma boa zona pra tá arriscando uma compra. E outra zona de suporte importante aí, caso ele rompesse pra baixo, seria aqui nessa região dos 51 mil dólares, 52 mil dólares, tá? É uma região... São regiões aí que poderiam servir de zona de compra, tá? Poderia bater nelas e voltar a subir, ou pelo menos fazer um repique ao bater nelas, tá? E caso o Bitcoin rompesse pra cima, pessoal, pra onde que ele poderia ir, tá? Se a gente projetar esse triângulo aqui pra cima, pegar essa figura aqui, né? Fazer de uma forma um pouco mais conservadora, a gente poderia ver aqui que ele teria uma projeção lá pra 68 mil dólares, tá? Porém pessoal, aquela coisa, né? Você não vai contar só com o último alvo. Caso pegasse aqui, tá? A quem for tentar pegar o rompimento desse triângulo aqui pra um swing trade, seria interessante tá realizando aqui, vendendo, nessa resistência aqui dos 60 mil dólares, que foi um ponto de resistência muito importante, tá? É... Seria outro ponto interessante aqui pra tá realizando lá os 61 mil e 700 dólares, e aí se ele passar, aí ele teria espaço pra tá indo lá em cima, beleza? Pra galera aí que faz day trade, scalping, eu vejo aí uma possível oportunidade de fazer uma operação curta no Bitcoin aí, tá? De day trade ou de scalping, caso ele bata aqui nessa linha de tendência de alta, que tá aqui agora tá em 56 mil dólares. Então se o Bitcoin cair aqui pra essa linha de tendência de alta, que é aquela linha de tendência de alta que eu falei que vem lá de 25 de janeiro, e o suporte aqui desse triângulo simétrico, tá? Seria, na minha visão, um bom ponto pra tá arriscando uma operação de compra de scalping ou day trade, tá? Teria que ser a operação com o stop um pouco grande até pra day trade, o stop teria que ficar aqui abaixo dos 54 mil dólares, tá? O alvo, a gente estaria fazendo uma entrada aqui nessa região de 56, o alvo teria que ser, a gente já teria que fazer uma parcial aqui, tá? Quando ele batesse nessa primeira resistência aqui em 57 mil e 700 dólares, né? Aí nessa parcial aqui já pega o preço de stop e sobe o preço de entrada, tá? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Opa, não queria apagar tudo. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Uma entrada aqui nessa região dos 56 mil, 56 mil e 100, um stop aqui embaixo, tá? Aí já faria uma parcial aqui nessa região aqui dos 57 mil e 700, tá? Depois, na hora que ele batesse aqui em 57 mil e 700, o que que faria, pessoal? Quando ele chegasse aqui depois de fazer esse movimento de subida, pegaria o stop, já subiria, já realizaria... Metade não, mas realizaria um pouco ali, né? Venderia um pouco aqui em 57 mil e 700, subiria o stop pro preço de entrada, assim você não teria mais risco de perder na operação, tá? E aí você iria vendendo aqui em outros alvos. Sua operação de day trade, um seria a resistência desse triângulo, então quando ele batesse aqui, seria um bom ponto também pra estar realizando um pouco e deixaria um pouco pra pegar o possível rompimento aqui desse triângulo pra cima, tá? E aí poderia fazer trend follow com ele, mas enfim, pro Bitcoin eu vejo essa possível oportunidade de operação no caso ele venha a bater nessa linha de tendência de alta do triângulo, beleza? Pessoal, uma moeda que na minha visão pode dar alguma operação em breve, a qualquer momento é a Ethereum, tá? Se a gente olhar a Ethereum no par Bitcoin, ela tá aqui, pessoal, numa região que já foi resistência e suporte desde 2018 várias vezes, tá? O que que isso nos diz, pessoal? Agora aqui também tá nela, nessa região de novo, tá? O que que isso nos diz? Isso nos diz que ele tá numa região importante, a região aqui que é um suporte muito forte, tá? A região que segurou ele várias vezes aí, tanto na subida quanto na descida, já foi suporte e resistência, e agora a Ethereum tá espremida aqui, pessoal, numa encruzilhada, onde ela vai ter que decidir se ela vai romper essa LTB pra cima e a Ethereum vai começar a se valorizar frente ao Bitcoin, ou se ela vai romper pra baixo e a gente vai começar a ter um ciclo de desvalorização aí, Então, vamos ficar de olho, pessoal. Eu, particularmente, tô acreditando que a maior probabilidade é de ela romper pra cima, tá? Atenção, probabilidade, não é certeza. Por que, pessoal? Eu acredito que, aparentemente, ela pode romper pra cima. Essa zona de suporte aqui é muito forte, tá? Então, mesmo que seja um rompimento pequeno, com um movimento pequeno pra cima aqui, eu acho mais provável ela romper uma linha de tendência de alta que só tem dois ou três toques, uma linha de tendência de baixa, né? Que é, no caso, essa linha aqui que só tem dois ou três toques do que uma região de suporte aí que é suporte desde 2018, tá? Então, olho na Ethereum, fiquem de olho nisso, porque aqui pode ter uma oportunidade de operação interessante, beleza? Outra moeda que, na minha visão, é uma moeda que tem que ficar de olho é a CHZ, pessoal. Ela já tá chegando aí no final desse triângulo aqui. Na verdade, ela já tá fazendo um monte de triângulo nos últimos dias aí. Tá extremamente lateral, perdeu força depois de subir muito, tá? Mas vamos ficar de olho aqui no possível rompimento desse triângulo aqui, pessoal. Isso aqui pode dar alguma operação aí interessante na CHZ, tá? Aí é aquela história, né? Que todo mundo já sabe. Se romper pra cima, vai subir. Boa probabilidade aí de pegar uma operação na ponta com pra duro. Se romper pra baixo, aí começa a ficar feio, né? Mas enfim, vamos observar a CHZ, tá? Não sei se ela vai subir ou se vai cair, mas eu acho que olhar esse triângulo aqui e ver pra onde ele vai romper já vai nos dizer e nos vai dar uma direção, beleza? Pessoal, eu peço que se você não deixou o like ainda nesse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, desejo a vocês um ótimo dia e bons negócios. Até mais, tchau! Negocie Bitcoin Tether com mais de 300 formas de pagamento. Link na descrição. Tchau, tchau!